Olá pessoal, vamos mostrar uma demonstração da aplicação que será feita na aula 9, onde nós estaremos estudando aí a mudança de tela, ou seja, a mudança de Activity, ok? Essa aula aqui é a continuação da aula 8, onde nós criamos aí um formulário de autenticação com uma validação bem simples. Na aula de hoje, nós vamos sofisticar esse exemplo da aula 8, onde estaremos testando a validação de campo por campo, ok? E se estiver tudo ok, quando clicar no botão acessar, ele muda de tela. E aproveitando aí a oportunidade, já vamos criar um dashboard com dois botões. Um botão, ele vai acessar aí um endereço web, no caso, a loja Google Play aqui do professor Marco Mado. E a segunda opção será o botão sair. No botão sair, eu aproveito e já ensino vocês a usar o Alert Dialog, que vai pedir a confirmação se você realmente quer sair ou não da aplicação. O legal aqui também é que, nesse exemplo, nós estamos usando Image View, ok? São ícones mais sofisticados, né? Não tem aquele botãozinho tradicional. Então, você consegue aí, com criatividade, deixar a sua aplicação mais simpática, né? A experiência do usuário aí vai ficar mais legal. Então, vamos lá. Vou acessar aqui. Vocês podem ver que esse formulário é o mesmo formulário da aula anterior, né? Só que agora, ele está um pouco mais sofisticado no que diz respeito a regras de negócio. Se eu clicar em acessar e não informar nada, o campo login é obrigatório. O campo senha é obrigatório. Então, vamos me informar aqui. Aula Full.Mado Ok? Vou clicar em acessar. Olha lá, a senha é obrigatória. Né? A senha é Android. Vou clicar em acessar. Usuário autenticado com sucesso. E aqui nós temos, né? Um dashboard com dois Image View. Dois componentezinhos Widgets. Tá certo? Vou clicar aqui no sair primeiro, pra vocês observarem o Alert Dialog em funcionamento. Essa janelinha aqui é do Alert Dialog. Ok? Tem duas opções, né? Vocês realmente desejam sair? Não. Ok, vamos continuar. Né? Se eu clicar em sair, ele sai da aplicação. Eu não vou fazer isso agora, vou mostrar o próximo botão, né? Então, clicando aqui no visitar Google Play do professor Marco Mado. Tá aqui, ele já carregou, né? Aqui são os aplicativos que alguns dos que eu já fiz, né? Vamos voltar lá agora. E sair da aplicação. Ok? Ok. Ok. Agora eu vou escolher sair da aplicação. Até breve. E fecha a aplicação. Ok? Pessoal, essa aplicação, ela vai ser bastante útil aí, vai dar bastante opções pra vocês. Ok? A partir dela, você pode criar uma infinidade aí de dashboard. Tá certo? Postem suas dúvidas, que eu teria o maior prazer em responder. Se você ainda não assinou o canal YouTube do curso, por favor assine e compartilhe aí com seus colegas. Grande abraço. Professor Marco Mado. Tchau. 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 Tchau.